2024, começou o cinzento e gélido. Nada que roupas quentes e muita paixão pelo spinning não consigam contornar. Ah, tenho aqui uma prova, um teste para ti. Partas a mostra. Vamos lá ver se passas. Este é um Major Craft, este é um... Sim, é muito ágil, para. Fuga-se, e como é que eu vou saber o que ela é? Ah, este é um Mega Bass, não mora em ninguém. Ah, pois é. Trinoia. Este é o Chinooker, olha. Ah, nada de espreito, é fácil. Isto é Jackson. Pintail. Jackson Martinez. É Jackson. Já os robalos andam mais difíceis de enganar e as primeiras investidas do ano fizeram-me viajar alguns quilómetros, mas sempre bem acompanhado. Precisei de acumular algumas grades até dar de caras com a primeira captura. Sabe tão bem e parece sempre a primeira vez. A aprendizagem não para, é constante. E as surpresas também. Se vos contasse o que estão prestes a ver, provavelmente não acreditariam. Eu próprio dificilmente acreditaria. Agora, 2024, até agora, para mim, são quatro sessões de spinning. Quatro grades. E nem por isso, desmotivo nem um bocadinho. Tenho-me divertido bastante. Portanto, ainda, hoje de manhã, fomos bem a norte, quase Espanha, a pescar. Eu, o João e o Puc. Foram três grades. Mas foi porreiro. Estivemos juntos. Passeamos, divertimos. Ontem, o João já apanhou dois robalos. Bem bons. Temos insistido, ou melhor, temos investido, sempre em spots diferentes. E eu este aqui, já cá não venho há mais de, olha, dois ou três meses. O pé ainda não está famoso. Ainda me custa bastante a vir aqui nestas pedras irregulares. Mas venho mais devagar. E venho a fazer a fisioterapia da forma que eu gosto mais. E pode ser que, em vez de ter a quinta grade seguida, mostrei. Vamos ver. Uma coisa é certa. Estou aqui e estou a fazer das coisas que mais gosto. Infelizmente, hoje, nesta sessão de Espertina, não tenho companhia. Mas, pronto. Também, às vezes, não é possível. Para toda a gente. E eu já tenho as orelhas, os meus ouvidos, a arder de ouvir a música do João. E é da maneira que, se me estrear, se poupa algum sangramento dos ouvidos dele. Também é importante. Por vezes, apenas lançamentos de uma precisão milimétrica encontram os peixes mais desconfiados em tocados. Ou apenas lançamentos mais longos permitem chegar a peixes mais distantes da costa. Outras vezes, a sorte e o acaso permitem livrar a grade. Desta vez foi mesmo assim. E quase aos pés. Olha aqui, o gajo a comer em circo. Bonito! Ora, cá está o primeiro do ano! Calma, vamos puxar o vídeo atrás. Este foi o primeiro rubal do ano, mas também foi, provavelmente, o maior chouriço dos últimos anos. Até eu, quando cheguei a casa, quis ver o vídeo para tentar perceber melhor como e onde o rubal atacou o vinil. Na altura, fiquei incrédulo. Depois de ver e rever o vídeo, fiquei ainda mais. Após o lançamento, vim a recolher o vinil na direção desta rocha. Por isso, assim que estava perto, coloquei a cana na vertical e coloquei mais depressa para passar por cima da rocha, evitando a prisão do vinil. Como viram, consegui passar o vinil por cima da rocha, fora da água, e assim que caia novamente dentro da água, penso que está preso, faço força para libertar da prisão e tenho um peixe engatado. Olha aqui o gajo a comer em circo. O local onde o rubal comeu, não devia ter nem meio metro de água. Foi mesmo um mega chourição do ano. Bonito! Ora, cá está o primeiro do ano! Aí pá, o gajo. Comeu com vontade, nem percebi. Ai, bem preso no... Vou libertar este bichinho, muito bonito. Ui! Não o quero aleijar. Acá está ele. Vai, bichasse. Espetáculo! Olha, anda para aqui, vai-te embora, pá! Peixe correiro, finalmente! Os goles é como o catch-up. Quando aparece, aparece tudo de uma vez. Basta para a pedra, que eu não quero, cara. Agora já te safaste. É um peixe pequeno, mas... Queria tanto apanhar no GT Vio. No Sandile, finalmente consegui. Vai cá, menino. Faz a vir direitinho. Aqui, em a onda, é bem direitinho. Ora, cá estás. Bonito! Finalmente, caraca! Acá, isso. Aqui estás a seco. Agora aí, cá está a diferença. De uma boa luz. Tau! Olha que bem cravadinho. Já está aí gordo. É gordo. Otra coisa. Até a próxima. Tchau.